A CIDADE NO BRASIL 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 Masinkei E aí E aí E aí Corso e a gente E aí E aí E aí O que... E aí 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 Não se não se nos assustar. Mas aqui, eu não sei se o que está acontecendo. O que eu não sei o que aconteceu. É realmente? Eu estou com medo. ... ... ... ... ... ... Como é isso? O que... eu parei que está parecendo... É, é verdade... Foi bom... Como você é o mesmo, você pode ter uma boa sorte de ser feliz. É... É verdade...